O campista Miguel Figueira, atleta que estava no Goiás até abril dessa temporada antes de rescindir o seu vínculo em definitivo e acertar com a equipe do futebol de Bangladesh o Bashund Kings, time que foi fundado em 2013 e atualmente está na primeira divisão onde o Miguel Figueira está jogando muito bem, até o momento ele já soma 3 gols marcados além de 2 assistências, jogador que fez outras 3 partidas também pela Liga dos Campeões lá do futebol da Asi enfim, um atleta que vem se destacando bastante e o Goiás rescindiu o seu contrato em definitivo não tem mais nenhum vínculo com o Verdão acho que poderia ser até mesmo uma alternativa interessante quem sabe uma proposta vindo ali do futebol asiático que a gente sabe, o futebol de Bangladesh por exemplo não é essas coisas todas mas quem sabe uma proposta vindo de outros países, a própria Coreia do Sul, Japão, futebol chinês acho que poderia render uma grana interessante para o Goiás ele que tem apenas 22 anos de idade seu valor de mercado segundo o transfer market está avaliado em aproximadamente 600 mil euros o que na cotação de hoje daria mais ou menos 3 milhões e 500, 4 milhões de reais ele que tinha contrato só até dezembro de 2022 agora não havia encantado os torcedores, muito menos a diretoria nesse ano também ele já havia recebido algumas oportunidades no campeonato goiano mas não conseguiu corresponder da melhor forma possível tanto nas últimas temporadas também, acho que o seu melhor ano foi em 2021 na disputa da Série A, até marcou um gol bonito contra o Palmeiras na temporada de 2020, melhor dizendo foram 33 partidas com 3 gols marcados e 2 assistências jogador que havia feito sua estreia como profissional no ano anterior lá em 2019 com o Ney Franco na temporada passada também já tinha algumas chances na Série B até conseguiu engatar uma sequência ali como titular que foi contra o Coritiba, uma vitória fora de casa o operário também na Serrinha mas depois daquilo só participou das duas rodadas seguintes ficando no banco de reservas e praticamente no segundo turno inteiro nem sequer foi relacionado pelo Verdão em 2022 chegou a fazer mais dois jogos no campeonato goiano contra o Grêmio Anápolis e o próprio Anápolis na Serrinha e de lá pra cá não fez mais nenhuma atuação antes de rescindir com o Verdão soma bons números lá no futebol de Bangladesh acho que é um jogador que não vai deixar saudades aqui no Verdão mas se tivesse ainda um contrato com o time Esmeraldino poderia render uma boa grana até mesmo, quem sabe, no final dessa temporada asiática quero saber sua opinião aqui embaixo também sobre o Miguel Figueira enfim, se recebeu todas as suas chances que merecia no Goiás ou se você acha que poderia ter continuado pra sequência do ano então, vamos lá então, vamos lá então, vamos lá